Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, hoje eu venho trazer pra vocês aqui um top 5 melhores mods do canal É os melhores mods do canal e também é a minha preferência Os que eu acho mais legalzinho, tá ligado? Os que a galera mais apoiou Então, vamos lá, eu espero que você escuta aí Então explode o like no comecinho Esse vídeo vai ficar um pouco longo, vai ficar um pouco difícil pra editar Mas eu vou tentar fazer o melhor aqui pra vocês Então, vamos lá Primeiro de tudo é que esse é o primeiro mod que eu tô trazendo pra vocês Que é o, deixa eu clicar aqui na ferramentinha Lauter Pitchon Esse aqui é o Sprinter's Fisk Que é um mod do Flash, que eu achei bem legal É recente agora Eu trouxe acho que dois vídeos dele já Que tem aqui, ó, que você pode ver Aqui já tem o Tachyon Device Aqui tem a arma de gelo Aqui nós temos a arma de fogo E aqui é o gelo, que seria uma bolinha muito louca Aqui só tem o Flash O Flash Reverso Aqui nós temos o Flash Esse aqui é o, o que? Hunter Solomon Esse aqui eu acho que não é aquele, o veinho Que é esse daqui Não, o veinho é esse de baixo aqui, ó É Jay Garrett, que tá aqui embaixo Aqui nós temos o Zoom Que é um dos melhores Pelo menos na minha opinião Na parte de textura, o mais legal Aqui nós temos o Traged Mask Trajectories Esses aqui eu acho que eu não vi ainda, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Vou pegar aqui Vou mostrar o resto pra vocês aqui Como eu mostrei esse aqui já O Capitão Frio Que é da hora pra caramba Que já vem a arminha dele já O Firestorm Aqui nós temos o Atom Smashers Olha que daorão Esse aqui é o Jay Jackson Jack, não Jackson Jackson Tá vendo? Aqui nós temos o Hit Waves E aqui o Killer Frost Tá vendo? Killer Frost Tá roupinha muito louca aqui E já tem o anelzinho já Muito pica das galáxias Esses dias eu acho que não sei Ele falou pra mim que já vai atualizar, né, cara? Porque eu tinha visto um vídeo dele Ou a mensagem dele no Twitter Eu sempre recomendo vocês Seguir os caras no Twitter Que ele sempre me parece Manda novidade lá E tudo base Aí você pode saber Olha o efeito desse daqui, ó Tá vendo? Olha que da hora A textura desse aqui É um dos melhores, mano Eu já cliquei já Opa Aí pronto É que você clica com o anel Você tira a roupa, tá ligado? Clicou Colocou Ticou Tá vendo? Que da hora Lá direita você pode ver Que tem um N ali, ó Pra correr mais Você pode ativar E o M Que é o Slow O Slow Motion Tá vendo? Aqui, ó Boa Também, galera Lembrando Eu vou deixar todos os downloads Na descrição De cada mod aí Você pode pegar o seu preferido aí E testar ele Olha que da hora Isso aqui Vamos pegar outra skin aqui Deixa eu desativar o M aqui Pegar isso aqui Ah, isso aqui é da hora É tipo uma máscara, né? Pra quem não viu Eu tô com o skin do Batman Aí você pode clicar e atirar Olha que da hora Então, bora pro segundo mod, galera O segundo, galera É o mod do tal Kyugou Que eu achei bem legal As skins As armaduras As máscaras dele É muito top Eu vou clicar aqui E mostrar pra vocês, ó Vocês podem ver aqui Que tem muita espada Topzona Tem a Amos Sword Aqui a Amos Sword 3 A4 Essa aqui é a Aramiya Sword A Aramiya A Amado Sword Olha que da hora Essa aqui também é topzona Shinohara Aí tem essa aqui Kuroyama Kuroya E além das maletinhas E a máscara Eu vou mostrar mais ou menos assim Pra vocês primeiro, ó Todas as espadas, ó Olha essa aqui Olha o jeitinho delas Eu curti muito a textura Tem uns bugs em textura Tipo essa aqui, ó Que tem esse quadrinho vermelho aqui Mas não faz diferença nenhuma Aqui a espada é muito louca Aqui Essa aqui é muito louca Parece um monte de olho ali, ó Essa roxa E essa outra aqui Que encaseta Tem na mão Olha o jeitinho que fica Aí aqui você pode ver também Que nós temos as máscaras, ó Aqui Vou pegar todas Vou mostrar pra vocês aqui E essa aqui A outra aqui já é armadura Já Eu bostei aqui pra mostrar pra vocês aqui Ó Armadura Aí tem essa máscara aqui, ó Olha o jeitinho que fica, tá vendo? Essa aqui que é só embaixo Nossa, ficou da hora do Batman Essa aqui roxa Essa aqui carta da Luga Essa da boquinha E essa aqui vermelha Eu curto muito essa aqui, né? Essa aqui acho que combinou mais o personagem, né? Já com essa própria armadura aqui Além dos mobs Que tem uns mobs aqui, ó Deixa eu pegar alguns aqui pra vocês verem Tem essa armadura vermelha A Rata E essa Rata 2 aqui Vamos pegar alguns aqui Só pra mostrar pra vocês Você clica no chão aqui, ó Já vai sair ele já Tá vendo? São vários aqui Aí você clica Bate em um, ó E todos eles já pegam a espadinha Tá vendo? Essa espada aqui Esse com a vermelha Esse fica tudo hostil Esse aqui não ficou, né? Deixa eu ver É, esse aqui não quer, não Esse aqui é a cara do bem Resta tudo mal Já tem com a espadona aqui Galera, esse aqui É o Tokyo Ghoul mod Bora pro terceiro mod aí Esse aqui é o terceiro, galera Que é o mod do Sword Art Online Que eu curto pra caramba Eu acho muito da hora As espadas dele Tem muito item Esse aqui é um mod excelente Fazer um modpack, né? Como eu já tinha falado em outros vídeos, galera Quem quiser mandar Pra mim sugestões de modpack Tem um linkzinho na descrição E salve Peça o salve Você pode pedir o salve E mandar seu modpack também Que você montou Ou ideias, tá ligado? Isso é muito importante Pra continuar a seriezinha De Body Packs Como eu falei pra vocês Tem espada pra caramba aqui Vou pegar algumas Vou mostrar pra vocês aqui A cada atualização Ele adiciona uma coisa diferente Aqui, vou pegar essa aqui Essa vermelhinha do top Vamos descer mais um pouco E aqui Tá vendo aqui? Olha o estilinho das espadas Vou deixar meio assim de lado Pra vocês verem Essa pretona Essa vermelha Ó, vermelha amarela Essa aqui, mano Excalibur Olha que top A Excalibur aqui também Essa vermelhinha Essa aqui Parece um porrete, né? Legalzinho É tipo a continuação Diz aqui Olha que da hora Essas são as espadas dele Aí tem sistema de loja também Tem sistema de plantação Aqui de morangos Como você pode ver Que eu mostrei Na última transação Pra vocês Aqui tem um sistema de asas Também, ó Você clica Você pode voar, ó Tá vendo? Vai voando aqui Sobe Nesse mod O Sword Art Online Galera Você tem que adicionar A textura E depois o mod Tá ligado? A espécie de block Dá o chave de novo Habilita E tá sossegadinho Deixa eu ver Que eu posso mostrar pra vocês Aqui tem algumas varas também Comidas Tá vendo? Sistema de nível aqui Tá vendo? Tudo certinho As armaduras aqui Aqui tem o sistema de cartão também Porque na última transação Ele adicionou o sistema de comando Que você pode aditar o comando Já pegar o item, tá ligado? Aqui nós temos Os spawners, ó Tá vendo? Azul aqui, ó Tá vendo? Tem a... Comprar Aí tem o sistema de compra Aqui também de item Que você pode comprar Ó, moedas e tal Pão velho Pão com creme Tá vendo? Aqui é o sistema de comida Sementes de morango Bloco de regador Você pode fazer a plantação Como eu falei pra vocês Que veio nessa atualização Ficou bem legalzinho Vamos descer aqui Deixa eu ver Que eu posso mostrar mais pra vocês Esse aqui Muita espada Muitos itens Equipamentos E na pasta de transação Vai vir bem Mais e mais Cara, tá ficando muito da hora Então bora pro quarto mod Galera Aí galera O quarto mod É o mod do Naruto Galera Vai ser que é o Naruto RE Essa sequência Que eu tô montando Pra vocês aqui Não é de melhor Pra pior não, tá ligado? É os que é o mais curto E que a galera mais apoia Então não tem o melhor Nem o pior São todos bons E todos eu curto pra caramba Então vamos lá Lá à direita aqui Você pode abrir Você pode ver todos os chakras Tem sistema de trade agora também Pomada curativa Pílulas de agilidade Pílulas de força Pílulas de Pílulas militares Lame Pergaminho E personagens também Que você pode comprar Já direto Qual você quer aqui Com a Sakura aqui Comprar Como eu não tenho dinheiro Eu não vou conseguir comprar Esse negócio Deixa eu dar um fechar aqui E fechar aqui E minimizar isso aqui também Que você pode usar todos os chakras ali Que eu já fiz um videozinho Fiz na verdade dois ou três vídeos Desse mod aqui já Tá no canal aí O que veio na última transação dele Foi esse sistema aqui Tá ligado Esse aqui Pra você poder comprar O personagem direto Além desse sistema aqui Que tem Lame Tem as pílulas muito loucas Tem as pomadas curativas aqui Além do próprio Naruto aqui Tá vendo o Naruto aqui Eu prefiro mais o Sasuke O Sasuke tá aqui em cima O Sasuke aqui Jaco Suzano Como você pode ver aqui Vamos pegar aqui pra você Olha a armadura dele Que da hora Tá vendo A armadurinha aqui Tem uns spawners aqui também Os spawners Cadê os spawners? Aqui Aqui Esse E esse é o último Aqui você pode ver Olha o Sakuro aqui Com o Suzano aqui Ali tem o Narutinho Aqui Tem Zingan Aqui Toneri tem Zingan aqui E esse aqui é o Kakashi Suzano Que ficou muito da hora Olha o tamanho Isso aí é louco mano Muito grande esse personagem E aqui os personagens Que você pode equipar Você pode clicar no chão Você já equipa Aí já vem com os efeitos Veracidade, Força, Salto, Minas Geração, Resistência A Suzano aqui Esse aqui é a Sakura A Sakura de equipamento Tá vendo E o Kakashi Kakashi Suzano aqui Que topzão Tá vendo Vamos ver mais Se eu esqueci de mostrar Alguma coisa pra vocês Aqui também tem os olhos Né Sharingan Tetsugan Byakugan Aqui tem Zingan aqui Tem espadinhas Tem alguns spawners também Né Aqui como você pode ver Qual que é esse daqui Que eu peguei Esse aqui é Ambu Ah Ambu Aqui ó Entendo Spawners aqui Que fica a mãozinha pra frente Aqui do Zubizão Aqui nós temos Esse aqui é o equipamento Né Deixa eu ver aqui No equipamento Aqui, aqui, aqui Só que eu tenho que tirar Isso daqui A Sakura Aí pronto É só o que vai ficar Em volta Tá ligado Ó Ficou vermelhinho A Sakura é a única Que você consegue usar Armaduras e o item junto Que os outros Já vai estar equipados De qualquer jeito Né Então vai ficar mais assim Aqui nós temos Kunae Shuriken Kunae Bomba Kunae Teleporte Tidori Onix Rasengan Vermelho Rasen Shuriken Aqui nós temos Tidori Rasengan E a espadinha Né A espada do Tidori Que tem uma carinha Além de alguns juts Aqui ó Os pergaminhos Na verdade É esse aqui É o pergaminho mesmo Né Esse aqui de madeira Pessoa de madeira Substituição É que E do Tensei E aqui as dimensões Muito louco Tá vendo Kunae Giant Dimension It's Kuyomi Giant Dimension Tá tudo certinho Galera Esse é o quarto mod Então bora pro quinto Aí galera E o quinto lugar Aqui que eu queria trazer Pra vocês É o mod Do Dragon Ball S Versão 3.0 Que fez ele Foi o HP Play Eu achei legalzinho Galera Você vai falar Porque você não colocou Do Jeff É porque tem muito Tá ligado Como eu queria fazer Colocar só um De Dragon Ball Eu coloquei isso aqui Na próxima Versão que for trazer um vídeo Assim Se vocês apoiarem Eu trago o dele Coloco mais outros E misturo um monte Eu achei legal o dele Por causa desse sistema Aqui de cima Da contagem Tá vendo Aqui ó De BP De BP Que ele vai comendo Conforme você vai gastando O negócio Isso eu achei legal No dele Tá vendo Tipo assim Aumenta minha força Ele vai diminuindo Tá vendo Isso aqui é muito Dragon Ball De PC normal Tá ligado Dragon Ball De Minecraft Isso eu achei topzão Além do BP Vai aumentando Tá vendo Deixa eu gastar tudo aqui Pra vocês verem Daqui a pouco Ele vai aumentar ali Olha lá Aumentou 2 Tá vendo Eu não sei se tem Algum item Pra aumentar mais rápido O BP Mas eu acho que não Porque ele aumenta automático Se ele adicionar O sistema Tipo eu vim aqui E pegar uma armadura Tipo assim Eu virar um Vai um Super Saiyajin Blue Aqui ó Tá vendo Aí Nesse Super Saiyajin Se eu colocar E já transformar Tipo aumentar o BP Ali pra 100 Tá ligado Assim vai ficar na hora Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Tá vendo Já que eu vou ganhar Força aqui Força Velocidade Salto Minarização Tudo mais Se ele colocar Naquele sistema De cima ali O BP De 10 Que é o normal Setando normal Pra 100 Ou 150 Nossa Vai ficar muito top Fazer uma contagem Assim Tá ligado Eu achei muito legal O sistema Que ele colocou aqui Vamos tirar a armadura Aqui Mostrar pra vocês Essa aqui é a única armadura Que o peitoral Tá bem bugadinho Ele adicionou também O Bills Deus da Destruição Quero saber Quem é o Deus Super Saiyajin Que é muito da hora Vamos descendo aqui Além das outras armaduras Aqui ó Super Saiyajin 2 Aqui Deixa eu colocar aqui 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 nós temos também O Gohan Místico Olha que da hora Aqui Né Vou aqui pra vocês Verem aqui Olha que da hora Que ficou ali A armadura Aqui o Gohan Místico Olha o jeito Fica no Batman Fica até diferente No Batman Um ponto negativo Dessa atualização Que ele colocou É colocar a saga Aqui em cima Tá vendo A saga Do lado direito Tava tão legalzinho Tá ligado Fica tão suavezinho Ali Porque meio que atrapalhou Tipo essa barra branca Aqui ó Tá vendo Como eu falei Se ele colocasse Uma separação Pra cada classe De Super Saiyajin Aqui Fica muito legal Vamos tirar Essa armadura Aqui Tirar Goku Místico Aí você pode ver Também aqui ó O céu perfeito O céu júnior Que eu achei bem legal Aqui também Nós temos o Frieza Aqui Além das outras sagas Que tem pra cá Também ó Que esse aqui Tem sagas Aparece ó Saga Saiyajin Saga Frieza Saga Cell Majin Bu Saga Batalha dos Deuses E Saga O Renascimento De Frieza Que é muito da hora Esse aqui Quem visite ali Já fecha automático Aqui tem alguns poderes Também ó Você pode ver Aqui nós temos O Kamehah A Gellick Hole O Ki Não sei se Tá vendo se o Ki Aumenta o BP Será? Não Aqui não mesmo Boa ideia Você clica e já aumenta o BP Topzão Aqui o final flash O final Kamehah E o Mazenko Tá vendo? Esses dois eu acho Trazou na última transação Que ele colocou Já veio eles já Vou colocar pra você ver Aqui ó O Frieza Ó Aqui O Cell Junior E aqui O Cell Perfeito Olha que cara Da hora Tá vendo? Galera Esse foi o Top 5 Que eu queria trazer Pra vocês Dos melhores mods Do meu canal E na minha opinião Também Eu sei que ficou Muito mod Que vocês acham Pra fora Então comenta aí Qual que você acha O seu top 5 Na verdade Qual seria o seu top 5 Melhores Que eu posso trazer aqui Com dicas de vocês Então curtiu Deixar aquele like Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Deixar aquele que vocês acham Que vocês acham Que vocês acham